Incrível, mano. Ah, isso foi muito bom, mano. Ah, isso é bom. Isso é bom, hein, mano. Eu quero ver se vocês vão fazer o que eu pensei, mano. Nossa, calma. Pior que não, tá? Eu não lembro disso aí. Eu tornei o clube, pô. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. Ó, já levantou a mãozinha e o Harry deu uma risadinha ali, hein. Tá arrumado de elemessar aí, vai. Caralho! 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 Caçou! Vai, vai, carrega! Eita, pô! Agora eu quero ver. Agora vai, cara, vai! Mano, isso deu muito certo, não. Caralho, porque esse ficou bom, mano. Ele foi feito, cara. Ele foi embora. Ai, mano, o cara envelheceu, mano. Só vai de seu mesmo. Tá, nem um bruxo. Toma a carta reversa, filha da puta. Esse ficou bom, esse ficou bom no momento, mano. Caralho, filha da puta. Caralho, filha da puta.